Música Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas e esta edição destaca a preservação do patrimônio geológico. Sabe o que é e qual a importância social e econômica dele? No estúdio, um especialista fala sobre o assunto e ainda limitações e desafios da drenagem urbana que precisa constar nos planos municipais de saneamento básico. E tem muito mais. Fica com a gente. Música Você já parou para pensar como as paisagens e as formações geológicas ao longo da história do planeta influenciaram as formas de vida e a cultura dos povos? E como a valorização e preservação delas é importante para hoje podermos contar a nossa própria história? Em muitas partes do mundo, e aqui em Minas, por exemplo, grandes áreas protegidas são fontes de pesquisa, os chamados geoparques, que guardam o patrimônio geológico. Música Para proteger o patrimônio geológico foram criados pela Unesco os geoparques, um território com limites definidos, que apresenta sítios geológicos de especial valor científico. Aqui em Minas, basta olhar ao redor. Nossas montanhas também são nossos patrimônios. Um dos principais é o quadrilátero ferrífero, que fica bem pertinho de Belo Horizonte. A importância dele para a pesquisa o levou à condição de geoparque, reconhecido internacionalmente. Nele estão inseridos 28 sítios em 25 municípios. Além de contar a história da mineração no estado, este local indica que as terras mineiras têm cerca de 540 milhões de anos, conforme explica esta professora e geóloga. O quadrilátero ferrífero é delimitado pela Serra do Corral. Geograficamente, se a gente tivesse um mapa aqui, eu não tenho aqui agora, a gente conseguiria ver essas delimitações, que são a Serra do Corral, a Serra da Moeda, a Serra de Ouro Branco e a Serra do Caraça, que fazem essa delimitação do quadrilátero ferrífero. Então, é uma área que tem mais ou menos 6.500 quilômetros quadrados. E essa região, ela encerra um rico patrimônio geológico, que vai contar uma história da terra relacionada ao período pré-cambriano, que é um período mais antigo de evolução da terra, que vai envolver duas épocas distintas, que são o arqueano e o proterozóico. Outra importante questão dos patrimônios geológicos é a preservação. Só assim, estudos podem ser feitos para que possamos entender a lenta, porém constante evolução e conhecer a história do nosso planeta. Ao se criar, ou ao se reconhecer uma área como o Geoparque, o que a gente está fazendo é reconhecer que essa área tem um significativo patrimônio geológico e que esse patrimônio deve ser conservado e que ele deve ser divulgado para a sociedade. Então, hoje, por exemplo, quando a gente faz uma viagem turística de Belo Horizonte até Ouro Preto, a gente passa por vários afloramentos de rocha. E seria muito importante que esses afloramentos estivessem sinalizados do ponto de vista interpretativo, com placas, com painéis, que explicassem o significado desse patrimônio. Então, as pessoas iriam adquirir um conhecimento ao fazer essa visita e, ao conhecer o significado, a importância desse patrimônio que conta a história do planeta que a gente vive, elas provavelmente teriam atitudes de conservação e de valorização. Os estudiosos dividem o patrimônio geológico em dois. O natural está na natureza, são nossas montanhas, pedras, rochas, fósseis. Já o patrimônio geológico construído são os casarões antigos, os museus, igrejas e até ruas. Enfim, toda construção em que algum tipo de pedra aparece em grande quantidade. Um exemplo de patrimônio geológico construído é o Circuito Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Os antigos palacetes, que hoje abrigam museus e casas de cultura, são cheios de pedras nas construções. Elas podem ser de vários tipos e também contam a história do nosso passado. Alguns construídos no século XIX, outros no início do século XX, possuem materiais pétreos, geológicos, de origem natural, que foram utilizados em degraus, em colunas, até em monumentos, estátuas, dentro desses espaços. Então, esses seriam o patrimônio geológico construído da Praça da Liberdade. O próprio Museu das Minas e do Metal não só preserva, como também conta a história de Minas Gerais, um dos estados em que há séculos ocorre a exploração mineral. E uma das maneiras de voltar ao passado e ver o que de melhor Minas nos oferece ou oferecia, basta visitar esta galeria do museu, onde centenas de espécies minerais podem ser vistas de pertinho. Esta também é uma forma de preservação do patrimônio geológico. A nossa missão é essa, de popularizar o conhecimento científico, geoscientífico, para as pessoas aprenderem a importância desse patrimônio que está aí no dia a dia das pessoas. Desde manhã, quando a gente coloca a pasta na escova para escovar os dentes, aquilo ali é mineral, veio do mundo mineral. Então, é importante que as pessoas saibam essa relação íntima, essa íntima relação que a gente tem com o mundo mineral. Vamos aprofundar mais sobre o assunto, conversando agora com Antônio Gilberto Costa, geólogo, doutor em Petrologia e diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Antônio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Patrimônio geológico não é uma coisa tão conhecida ou tão comum, igual, por exemplo, o patrimônio reserva florestal. Fala um pouquinho desse patrimônio geológico para a gente. De fato, a questão do patrimônio geológico, que a gente pode dividir em duas linhas, quer dizer, o chamado patrimônio geológico natural e o patrimônio geológico edificado, não é, de fato, muito conhecido ainda, pelo menos no Brasil. Existem várias políticas que normalmente são capitaneadas pela Unesco e que têm por objetivo reconhecer, em certas regiões, elementos que contam ou que ajudam no entendimento sobre a formação geológica de uma determinada região. Então, a questão do patrimônio geológico natural, ele tem a ver com isso. Ou seja, são elementos que nós identificamos como geocítios, que têm a ver com a história geológica de uma área. Ou seja, é importante preservá-los porque são eles que nos ajudam no entendimento de como é que essas regiões se formaram, sempre lembrando do ponto de vista geológico. Alguns desses pontos, ao longo do tempo, eles adquiriram outras importâncias, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico e cultural. E isso reforça ainda mais a necessidade que eles têm, de fato, de ser preservados. Eu poderia citar um caso, por exemplo, que é o caso da Serra de Ouro Branco. A Serra de Ouro Branco tem uma importância muito grande do ponto de vista geológico porque ela nos ajuda a entender como aquela região se formou. Ela tem uma importância do ponto de vista histórico, cultural, histórico, enfim, por quê? Por meio da serra passaram vários caminhos quando dá ocupação e formação do território mineiro. E se eu agora junto essa importância geológica com essas questões históricas, eu posso dizer que este ponto tem uma importância maior ainda e justifica mais ainda a sua preservação. Então, o patrimônio geológico natural caminha um pouco por aí. Ou seja, são áreas importantes para o entendimento da evolução geológica de uma determinada região e que precisam ser preservadas e mantidas por várias razões, inclusive do ponto de vista didático. Por exemplo, eu como professor de geologia ou os professores de geologia, é importante que eles tenham estes locais que são considerados de referência para que eles possam levar seus alunos e essas visitas vão nos ajudar nesse ensinamento aí dentro da ciência geológica. Então, a importância do patrimônio geológico natural é esta. A preservação hoje no Brasil se faz através de geoparques? O que é levado em conta para se criar um geoparque, por exemplo? Então, uma política que vem sendo adotada, já há muito tempo fora do Brasil, inclusive, é a questão da delimitação, quer dizer, primeiro a identificação destas áreas com estes elementos que têm essa importância. Uma vez que isso acontece, tem início um processo, que é a geração de um projeto que vai, então, justificar a necessidade de que esse conjunto de pontos passem, de fato, a configurar o que se chama, então, de um geoparque e esse geoparque precisa, depois, passar por um outro processo de credenciamento. Ou seja, existem instâncias que vão decidir se, de fato, justifica a instalação de um geoparque naquela região. Isso tudo tem a ver muito com a Unesco. A Unesco é a instituição, vamos dizer assim, que está por trás desse processo. Agora, é bom lembrar que os países têm, vários países, inclusive o Brasil, quer dizer, eles têm um compromisso com a Unesco nessas questões. O caminho é, mais ou menos, como esse que a gente está acostumado mais a perceber, que é o da criação dos patrimônios culturais da humanidade, as cidades, por exemplo. Então, assim como Ouro Preto foi identificada, por exemplo, como a cidade, como um patrimônio cultural da humanidade, por vários elementos, o mesmo procedimento é adotado em relação a essa questão do patrimônio geológico natural. Então, é uma região que deve apresentar certos elementos. O quais, por exemplo? Aí vem essa questão, se são pontos que têm a ver com a história geológica de um território, essa região tem que conter elementos que, de fato, são importantes para contar essa história. Ou seja, não é qualquer região que pode ser transformada num geoparque. Para ela ser relevada à condição de geoparque, assim como em Ouro Preto era preciso e é preciso você identificar aqueles elementos do barroco, enfim, da história, toda aquela questão histórica, nesta região eu vou ter que identificar elementos, afloramentos, rochas, estruturas, serras, enfim, que no conjunto diferenciam-se das demais e são importantes, é importante preservá-las porque elas dizem alguma coisa. Agora, Antônio, você estava falando anteriormente comigo que a gente tem o patrimônio geológico natural e o patrimônio geológico edificado. Fala um pouquinho disso para a gente. Em certos momentos ele é tratado como edificado e em outros como construído. Na verdade, o que a gente diz assim, o patrimônio geológico edificado, ele reflete, vamos dizer assim, a geodiversidade de uma determinada região. Esse patrimônio geológico edificado, ele tem a ver com as construções. Então, nós estamos, então, agora, levantando quais foram os materiais que foram utilizados nas edificações. Aí vem a parte das rochas, aí vem a parte que eu atuo mais, que é a parte da petrologia. Então, no dia a dia do homem, desde que ele levanta até a hora que ele dorme, durante o sono dele, ele vai ter alguma coisa com rochas, com as pedras. A gente não percebe isso. Mas essa questão do patrimônio geológico edificado, ela cuida um pouco disso. Quais foram os materiais pétreos, quais foram as pedras utilizadas nas construções. Então, se eu vou a Ouro Preto ou se eu vou a Congonhas, eu vou verificar que os materiais que foram utilizados são os materiais daquela região. Quer dizer, o homem sempre utilizou nas suas demandas, nas suas edificações, materiais que estavam ou que são próximos. Então, o patrimônio geológico edificado, ele cuida das construções históricas, das construções que hoje fazem parte do chamado patrimônio cultural, cultural da humanidade, enfim. Mas com uma abordagem do ponto de vista das rochas. Porque você consegue identificar, por exemplo, o Ouro Preto, pelas fundações das casas, o próprio material utilizado naquela época, você já remete ao tipo de rocha que existe naquela região. No entorno, exatamente. No caso, por exemplo, você vê falar do Egito, das pirâmides, eles ficam procurando de onde foram tiradas as pedras. Então, quer dizer, na verdade, tudo tem a ver com a história da humanidade das pessoas da região. Tem a ver, exatamente. Quer dizer, como você colocou a questão dos egípcios, os materiais que foram, às vezes, a gente fica realmente imaginando que as aquelas, de um modo geral, não. Não, quer dizer, 90% do material que foi utilizado ali, vem dali mesmo. E sempre é assim. Se a gente for observar vários outros sítios históricos, nós vamos observar isso. É claro que, com o tempo, foi ficando mais fácil você trazer materiais de outras regiões. Isso também reflete o quê? Facilidades para transporte, recursos. Então, no primeiro momento, se eu não tenho recursos, eu utilizo o que eu tenho. Se eu tenho recursos, se existe alguma viabilidade, eu vou lançar mão disso. Eu tenho um exemplo que eu considero muito interessante, que é assim. Minas Gerais, se nós pegamos os sítios históricos e vemos essa questão do ponto de vista do patrimônio edificado, nós vamos ver uma diferença muito grande com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, nas construções históricas do Rio, nós vamos encontrar muitos mármores. No século XVIII, foi utilizado com muita frequência um mármore, normalmente português ou italiano, o que nós não encontramos em Minas. E aí, a explicação é muito simples, ou seja, os custos eram muito altos para você trazer esse mármore até Minas Gerais. Então, daí o fato de a gente encontrar nas cidades históricas as nossas rochas, as nossas pedras. Ok, professor. Muito obrigada pela participação no programa. O assunto é gostoso, a gente vai longe nisso aí. Mas volte mais vezes para conversar com a gente sobre o tema. Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Bom, gente, no próximo bloco vamos falar de drenagem urbana, a importância de um planejamento específico e as tecnologias na área. Não saia daí, eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. O setor da construção civil tem gerado nos últimos anos milhares de vagas de emprego, mas a falta de qualificação profissional tem sido um dificultador. A saída é o investimento em capacitação, cursos intensivos de formação em áreas com grande demanda. Confira. Tales trabalha há mais de 30 anos na construção civil e há décadas deixou a escola. Mas agora, graças a um curso de qualificação profissional, está de volta à sala de aula. Com anos de experiência e uma grande bagagem prática, o oficial de manutenção sabe que na engenharia é preciso se atualizar sempre. E ele busca novos conhecimentos. A gente aprende tanta coisa aqui que a gente vê na obra, mas o engenheiro que sabe. A gente começa a entender um pouco o engenheiro, entender os projetos, entender a forma de eles fazerem os cálculos estruturais e tanta coisa que a gente aprende sobre o aço, a utilização do aço, a utilização certa da argamassa, a mistura do concreto, o fator água-cimento que influencia muito em uma edificação, na estrutura. O curso que ele faz é o CIPMOI, Curso Intensivo de Mão de Obra Industrial, oferecido de graça pela Universidade Federal de Minas Gerais. Há quase 60 anos, a Escola de Engenharia da UFMG oferece cursos de qualificação para profissionais da construção civil e da indústria. Hoje são quatro cursos com duração de um ano. Historicamente, um dos mais procurados tem sido o de mestre de obras. Por ano, também é o curso que mais abre vagas. São 150. Além dele, a instituição também oferece 50 vagas para o curso de eletricista de baixa tensão, 50 para desenho técnico para construção civil e 50 para o curso de soldador. Entre professores da universidade e alunos que participam do projeto, são 26 instrutores. Matheus, que está se formando em engenharia de controle e automação, é o coordenador voluntário. O CIPMOI é um projeto de extensão da Universidade Federal, junto com a Escola de Engenharia, que busca trazer qualificação profissional, principalmente na área da construção civil. É um projeto tocado pelos alunos da graduação, junto com os professores da universidade, que busca levar qualificação profissional e até mesmo algum nível de inclusão social para os alunos que nos procuram. Em função da evolução tecnológica, o coordenador ressalta que o curso de desenho técnico para a construção civil foi muito procurado nos últimos dois anos. Matheus lembra ainda que os candidatos precisam passar por um processo seletivo e por uma entrevista. Os cursos são anuais, de fevereiro até o final de novembro, e o candidato, para ele poder se matricular, ele passa por um processo seletivo simples. É uma prova para avaliar o nível de conhecimentos básicos, o nível de alfabetização, e realmente o candidato teria condições de acompanhar bem o curso e tirar proveito dele e passar dessa fase uma entrevista para avaliar aí a, como eu posso dizer, a qualidade que ele vai ter, a repercussão na vida, a repercussão positiva que o curso vai oferecer para a vida profissional do candidato. Os alunos têm aulas práticas e teóricas. Além das disciplinas técnicas voltadas para cada área de atuação, eles também voltam a estudar português e matemática. Cursos de qualificação como esse também são oferecidos pelo Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, e por instituições como o SESC e SENAC, entre outras. Tales trabalha cerca de oito horas por dia e depois ainda passa mais quatro horas na escola. Fácil ele sabe que não é, mas tem certeza que o esforço vale a pena. Quando ele chega a uma certa idade, não é mais garoto, não é mesmo? Então, assim, o corpo cobra. Mas a gente, quando quer crescer, desenvolver, o esforço da gente, a vontade é maior do que o cansaço, não é mesmo? No próximo ano, as inscrições do processo seletivo, elas vão começar a partir do dia 10 de dezembro. Então, 10 de dezembro, o candidato que estiver interessado em fazer alguns dos nossos cursos, só vir aqui na escola de engenharia, procurar o CIPMOI, no período noturno, que é o horário nosso de funcionamento, e fazer a sua inscrição. Do dia 10 de dezembro até o dia 19, ele faz a inscrição e recebe todas as informações do andamento do processo seletivo para os cursos de 2015. Depois de muita seca, a chuva começa a aparecer e com ela o receio de muitas pessoas com o problema dos alagamentos. O Plano Municipal de Saneamento Básico, obrigatório para todas as prefeituras, precisa contemplar ações nesta área. Planejamentos específicos de drenagem urbana, avaliando desafios, limitações e o uso de novas tecnologias nas soluções dos problemas. O crescimento urbano trouxe consigo a impermeabilidade, ou seja, a água da chuva já não escoa mais como deveria, diante de tantas vias tomadas exclusivamente pelo asfalto. O resultado disso é a alteração do fluxo normal das águas, como explica este hidrólogo. Justamente por conta da redução de infiltração, há uma tendência que as recargas de águas subterrâneas diminuam. Então, os custos d'água perenes no período seco têm suas vazões muito reduzidas. Fica um fiozinho d'água, diminui muito em relação ao natural, vamos dizer, antes da urbanização. É por isso que o Brasil precisa colocar em ação os planos de drenagem urbana, que também são conhecidos como manejo de águas pluviais. De acordo com dados do IBGE, 78,6% das cidades brasileiras possuem um sistema de drenagem. O problema é que a gestão de drenagem urbana na maioria dessas cidades ainda não ganha devida importância. Falta um planejamento específico para o setor, levando em conta os processos de inovação tecnológica, que estão em franca expansão, monitoramento por radar e alterações das malhas viárias, estocagem de água em micro-reservatórios e a utilização de coberturas verdes. Telhados com capacidade de absorção de água, armazenamento e essa água fica estocada por um tempo. Se a chuva não ultrapassar a capacidade de armazenamento dessas coberturas, a água vai ser evaporada e transpirada pelas plantas. Se ultrapassar, o excedente cai no sistema de drenagem. A estocagem de água vem sendo utilizada com mais frequência. Belo Horizonte é um exemplo. Hoje conta com 21 dispositivos de contenção de cheias, ou bacia de contenção como são popularmente conhecidas. As barragens da Pampulha e Santa Lúcia são exemplos desses dispositivos, que fazem parte do Programa de Recuperação Ambiental, o Drenurbes de Belo Horizonte. Ele é um programa que, além de indicar as diretrizes de intervenção, ele tem um apelo muito grande em todas as suas soluções para as questões sociais e ambientais, no âmbito da bacia na qual aquele fundo de vale está inserido. O programa não atende toda a cidade, mas atinge principalmente as 45 mil pessoas que vivem nas áreas com maior risco de inundação. O programa trabalha com sistema de esgotamento sanitário, sistema de coleta de lixo e de drenagem urbana. Além, é claro, de manter um monitoramento permanente. São estações que foram instaladas em vários cursos d'água, às vezes canalizados ou não, e que fazem a captação de dados, por exemplo, volume de chuva, que são importantes sob dois aspectos. Primeiro, fornecer um dado para a defesa civil. O outro uso desses dados é exatamente para aferir e verificar qual é o comportamento das nossas estruturas diante daquela quantidade ou volume de chuva. Mesmo com os esforços, ainda encontramos, pelas ruas, muitas poças d'água, lixo e os bueiros que não dão conta de escoar tanta água. Outro problema são os córregos e rios canalizados. Essa alternativa resolve o problema da ocupação urbana, mas esconde os problemas ambientais, como explica a engenheira civil e gerente do programa Drenurbe de Belo Horizonte. Um exemplo muito simples disso é quando um córrego vem de uma cidade para a outra. Então você tratou lá na cabeceira, eu cobri aqui o esgoto, o meu córrego está canalizado. Então dentro daquele trecho, daquela área, você não vê cheiro, você não vê nada. Só que quem está embaixo, por exemplo, um outro município. Então a ideia, por isso que a ideia é de não canalizar e tratar o fundo de vale no âmbito da bacia, quer dizer, no âmbito de toda aquela área que tem influência do custo d'água, ele é fundamental para a cidade. Essa revitalização é importante. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto